O universo vai te abençoar, dias melhores virão, é momento de levantar a cabeça, é momento de agradecer o pouco que você tem. Hoje, o pouco que você tem é o sonho de alguém que não tem nada. Ah, mas eu tenho um carro velho. O seu carro velho é o sonho de alguém que nunca teve um carro. Ah, mas eu tenho um emprego muito ruim. O teu emprego ruim é o sonho de um desempregado. É o sonho de um jovem aprendiz que nunca trabalhou e quer o primeiro salário. A gente tem que ser compreensivo. A vida nos honra a todo instante. Só que nós, seres humanos, não somos compreensivos com nós mesmos, ou com nossos orixás, ou com Deus, ou com nossos guardiões, seja lá qual for a sua crença. A compreensão tem que estar em primeiro lugar. As pessoas, muitas vezes, se preocupam com a casa bonita, se preocupam com roupa bonita, e esquecem que a saúde é a veste mais bonita que um ser humano pode ter. Muitas vezes, tem pessoas aí, tem milhões de pessoas que ele é milionário, ricos, só que não tem saúde. Pra quem é uma pessoa mais rica que o Faustão, né? Faustão é um homem milionário, só que o coração dele ia parar, né? Ele precisou de um coração pra continuar, de um coração de um pobre. Muitas vezes o pobre tem a saúde e não agradece a saúde que tem. Então, família, o conselho de hoje é esse. Valorize também tua saúde. A tua saúde também é uma conquista. Só de você estar vivo nesse ano de 2023 é uma conquista. Você passou por 2019, a era do coronavírus, onde muitos morreram, pessoas novas, pessoas velhas. E você vem aí caminhando, vem aí caminhando, tá vivo, tá com saúde. E olha pra frente. Porque grandes conquistas virão. Esse ano, Orixá, esse ano, Zé Pilintra, te ensinou a ser forte. Próximo ano, Zé Pilintra vai te ensinar a ser grande. Próximo ano, Zé Pilintra vai te ensinar a ter conquistas. Lembre-se dessa palavra. Papéis serão assinados a seu favor. 2023 não acabou ainda. Há muitas águas pra rolar. Há muitas novidades ainda pra chegar. E olha pra frente. Acredita mais em você. E cuidado com aquelas pessoas que você desabafa. Muitas vezes você tá com um problema, problema grave. Aí você acaba contando pra um amigo, achando que você vai ter a solução do seu problema, contando pra ele. E daí, passa dias, e você descobre que, na verdade, você não solucionou o seu problema. Você trouxe mais um curioso pra saber da sua vida e espalhar por aí. Um abraço, fé na vida, amor no coração. Aqui, Pai Adriel de Ogum, Pai de Santo na Tenda de Umbanda, Zé Pilintra, da Estrada. Os dias nem sempre serão fáceis. Haverá momentos que você vai encontrar dificuldade. Haverá momentos que você vai encontrar alegria. A vida é cheia de altos e baixos. Mas você tem que pôr em conta a tua saúde que tá boa. 2023 tem sido um ano duro. Tem sido um ano de grandes provações. Mas... Tchau, tchau, tchau.